É meus amigos, milhas tudo azul, 13 reais e 95 centavos ou 15 reais e 50, mas como assim 15 ou 13? Vou te mostrar aqui como você acumula milhas da TudoAzul fazendo upgrade, ou seja, subindo de clube. Luiz, eu não tenho clube ainda, adivinha? Primeiro link da descrição, aqui você tem uma mentoria direta com o meu time que custa 500 reais por 0 reais, então já aproveita, os 20 primeiros tem acesso a ela, já toca aí pra você garantir a sua vaga, você não vai só aprender a fazer upgrade de clube e ganhar milhas a 13 reais pra que você possa viajar, por exemplo, pra Noronha em média, que custa 60 mil milhas, pagando aqui, olha só a conta, presta atenção antes de eu te mostrar o porquê que pagar 13 reais, 15 reais nas milhas é muito interessante, vamos fazer a 15 vai, 15 reais vezes 60 mil milhas, 60 milheiros dá 900 reais de custo, essa passagem, por exemplo, saindo aqui de Erastuba, que custa mais ou menos 60 mil milhas indo pra Fernando de Noronha e de volta, vale em média 2 mil, 2.500, 3 mil reais dependendo da época do ano então você tem aqui, 3 vezes o valor de desconto, você pagaria 3 passagens aéreas com uma, às vezes até menos que isso e também, se caso você tiver a sua conta virgem da TudoAzul, ou seja, nunca vendeu milhas na TudoAzul, você pode vender essas milhas que tá pagando 13, 15 reais por 25, 23, 24 reais, incrível o que você pode fazer aqui é muito bom essa promoção, eu tô com duas tabelas que se você quiser também pode ter acesso no primeiro link aqui chamando o meu time, aproveita a mentoria gratuita de milhas pra você aprender a fazer uma renda com milhas aprender a viajar de graça, primeiro link da descrição, não vacila, tá? essa mentoria custa 500 reais, daqui a pouco você vai ver ofertando ela por 500 reais aqui no canal e você tá tendo a possibilidade de ganhar ela de graça, ganhar de graça é ótimo, né? então como que funciona? Clube 2 mil, 5 mil, 10 mil e 20 mil valendo aqui, tá? tem a assinatura do clube mensal e anual, aonde você pode ter acesso às milhas pagando 70, 65 e acumulando milhas de bônus, ou seja, o que você tem aqui? a quantidade de milhas de bônus, 24 mil milhas durante um ano, por quê? Clube 2 mil, 12 meses, 24 mil milhas, bônus, o bônus é de 100%, tá? então é o custo do milheiro que interessa aqui, vamos focar nessa última linha aqui, ó 18 reais mensal, 18,25 anual, mensal no clube 5 mil, 16,90 mensal e a anual 15,50 mensal no clube 10 mil, 16,95, a anual 15,75 e o clube 20 mil que também te possibilita você se tornar diamante na Tudo Azul pra ter uma pancada de benefícios, 17,48 a mensal e anual 16,88, tá? aqui essa primeira tabela é sem a opção do cartão Tudo Azul porque se você tiver o cartão Tudo Azul, você ainda tem mais 10% de desconto que é essa outra tabela que eu vou te mostrar então o melhor cenário, o melhor preço fica aqui no clube 5 mil ah Luiz, então quer dizer que eu vou assinar o clube 5 mil? não, você pode assinar o de 2 mil, você pode assinar o de 20 focando nas características da promoção ali de você se tornar diamante dos benefícios de você se tornar diamante então tem várias opções lembrando que o bônus é de 100% para upgrade caso você já for assinante você pode assinar e também aqui fazer o upgrade essa promoção ela é válida até dia 30 do 11, tá? então você tem aí um bom tempo olha só, custo do milheiro aqui, 16,20 o clube mensal de 2 mil e o anual 14,63 também tá muito bom olha só isso aqui, 15,21, 13,95 o anual 13,95, muito barato aqui você acumula 120 mil milhas a um preço muito, muito, muito barato, tá? aqui no clube 10 mil, 13,26 14,18, 15,73 15,19, no 20 mil o anual de 20 mil tá muito bom você vai acumular milhas em escala você vai acumular 480 mil milhas pagando só 15 reais milheiros gente, isso aqui é surreal, tá? 100% de bônus no upgrade do clube TudoAzul ganha em dobro aqui, a campanha é excelente vale de 18 ao dia 30, como eu já falei pontos de atenção, presta bastante atenção se você tiver o cartão TudoAzul você tem 10% de desconto o clube que fica mais atrativo é do clube 5 mil aonde o milheiro sai 13,95 sem o cartão e com o cartão 15,50 o clube 5 mil é onde o milheiro fica mais barato mais baixo, mas não necessariamente é o melhor, porque o clube de 10 e o de 20 te possibilita que você se torne categoria safira ou diamante, tá bom? então fique bem atento a isso aqui se você quiser entender um pouco mais sobre as categorias e os benefícios, esse link vai estar também aqui na descrição do vídeo sobre as categorias e os benefícios de cada categoria por exemplo, eu Luiz, sou categoria diamante e eu bati diamante por pontos qualificáveis aonde eu ganho dois acessos a passagens cortesia passagens cortesia eu ganhei duas passagens cortesia é um dos benefícios mais atraentes aqui do clube e você pode ver todos os benefícios tocando nesse link e Luiz, eu quero participar dessa promoção aonde que eu ganho? onde que eu entro, né? tá aqui neste link também vai estar aqui abaixo na verdade eu não vou deixar abaixo do vídeo não presta bastante atenção você vai solicitar no primeiro link que tem aqui e no link que está fixado você vai solicitar com o meu time o link pra você fazer a sua inscrição beleza? então olha que legal dentro do CAL que é onde estão os nossos mais de 18 mil alunos e aí o CAL não é só o CAL de alertas é o CAL, por exemplo comunidade, agência home office CAL Platinum grupo do Intermilhas grupo do Banco de Milhas grupo do Cloudback do CAL Gold Platinum enfim tem mais de 18 mil pessoas dentro do Telegram você pode ter acesso a isso aqui toque no primeiro link aqui fale com o meu time a mentoria gratuita pra você que está assistindo esse vídeo e que já é inscrito se você não é inscrito ainda adivinha se inscreva aqui no canal e ative as notificações porque sempre que nós postamos esses vídeos de promoção ela tem data pra começar e data pra acabar e se você não for inscrito e ativar a notificação se você não recebe o lembrete do vídeo então se inscreva ativa as notificações aqui eu vou começar a soltar prêmios pra você que é inscrito e que também ativou o sino então ativa aqui o sininho o lembrete pra que o YouTube te lembre sempre que a gente solta o vídeo novo ou seja como se fosse um CAL de alertas pra você aqui no YouTube aberto e gratuito um grande beijo e nós nos vemos no nosso próximo vídeo qualquer dúvida deixa aqui no comentário Luiz não entendi isso não entendi aquilo que o meu time e eu vou te responder um grande beijo nós nos vemos no nosso próximo vídeo barralo aqui no canal e tchau e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri